Estamos de volta senhoras e senhores, já temos Brasil na tela, é dia de pé, então vamos que vamos. Aqui, a segunda metade desse mapa da Dust2, a Pen virou na frente, virou na vantagem, 10x5, está perdendo a série de 1x0 para o Bad News Bears, perdeu seu mapa de escolha, Shake Zula elimina o primeiro jogador, Biguzera vai para cima, cai nas mãos do Spoon, tem ali mais uma marcação dentro do Bombe 7 da A, o Radizão está pela base CT levando muitos disparos pelo Bombe da B, Shake Zula elimina o primeiro, troca feita pelo Junior, ele vai para cima do Radizão, fica sozinho o Nex fazendo avanço, ele sabe que o jogador está ali pelo Andame, vai fazendo trabalho de ganho de espaço, por aqui, pego pelo Spoon Jay, ponto da Bad News Bears, 16, você está na frente hein, você está um pouquinho na frente tá amarelo, um pouquinho na frente aqui, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, beleza, então tá bom, é isso, não tem problema, opa, está muito estressado irmão, dá uma segurada aí irmão, calma, calma, calma que hoje é sábado, aproveita, relaxa, 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 toma uma aguinha, toma um calmante, uma maracujina, cairia bem para você, vamos lá, 10 a 6 Napa, 10 a 6, lembrando que aqui, equipe da BNB está a frente em mapas, 1 a 0, ganhou o primeiro mapa, 16 a 10, mapa de escolha nossa, e a gente vai levando, pelo menos, parcialmente, este mapa, como perdemos o pistol, aí fica um round mais descartável, por aqui, 10 a 7, calma, perdeu o primeiro mapa, estamos no jogo ainda, estamos no jogo, Vamos lá, Napao, 10 a 7 aqui, agora sim, um round armado para a equipe da PEN, e aberto nos pés, que joga do lado que leva, um certo favorecimento, né? Rádizão fazendo avanço aqui pela região do fundo, busca espaço pela smoke, toma tiros ali do Gruner, stab, o Rádizão, troca-feita pelo Bigos, avança agora, os dois jogadores do Bigosera, deixa a vantagem para a equipe da PEN, vai avançando um pouco mais, jogador para estar pelo elevador, por ali, vai passar pela smoke, ele vai passar pela smoke, ele pegou o primeiro Chequizula, caiu nas mãos do Nex, vantagem agora para a equipe brasileira, Spurgeon chegando na marcação, e o safe finaliza, 11 a 7 para a PEN. Ponto nosso, amarelo, ponto nosso, inteligente, a equipe da PEN fez aquele setup novo, né, de um round não tão forçado, e não tão agressivo, sobre ele. Para trocar, né, tem que trocar o título ali, né? Isso. Exatamente. Aquele setup não tão agressivo no segundo round, e trouxe já um armado no terceiro, um full armado no terceiro. Garantimos o ponto, e aqui, PEN 11, Bad News Bears 7. Hum, esse avanço aqui. É isso, o Nex traz de volta ali, agora, mais uma nas mãos do Hardizão, fica ali com o Molotov nas mãos, jogadores vão para cima dele, troca tiros, pega o primeiro jogador que vinha para cima, pega o segundo e o terceiro também. Hardizão para cima deles, ponto da PEN é 12 a 7, isso, Hardizão, isso, Hardizão. Fuzila, os belinetes que estão no chão. É isso, amarelo. Round full econômico para a BNB, e os brasileiros aqui conseguiram identificar bem esse avanço, e só caiu o Biguzeira, né? Só caiu o Biguzeira, que estava fazendo o setup pronto para atacar o bombsite da B. Outro importante nosso, mais um para a conta, estamos mais perto do que eles, e aí pode vir um empate na tela também, amarelo, para levar a série para o terceiro mapa do confronto, já vou até falar para os senhores, terceiro mapa, Mirage. Biguzeira. E olha só o Biguzeira, que isso, Biguzeira, garante a entrada no bomba, a equipe brasileira, 12 a 7 no placar, um round rápido feito pela equipe da PEN, a C4 vai sendo colocada no solo, Napa. Olha os tiros rolando aí para cima do Sheikzula, ele se esconde, reposiciona a equipe da PEN, agora faz uma marcação com cinco jogadores dentro do bomba, avançou o PKL. No trabalho do Nex aqui, pega o primeiro, cai nas mãos do PKL, o Swisher também foi eliminado, o Bewells junto ao Júnior tem que guardar os armamentos, o ponto é brasileiro, o PEN da PEN, 13 a 7 Napa. Olha, pelo dinheiro que tem o safe, também pelo dinheiro do hardizão, compensa aí para essa eliminação do Júnior, tem que tentar tirar essa WP, o Biguzeira já vai avançando pela base CT, o Júnior está totalmente recuado, está só agachado esperando o avanço, e que isso? Eita, ele acertou, vai ali para cima o Júnior, e o brasileiro Biguzeira para cima dele, 13 a 7. 13 a 7, anuncia o início do fim, a equipe brasileira, ponto muito importante, ataque incisivo para o bombsite da B, ataque rápido, e o ganho de espaço também aqui, chat e amarelo, foi muito bom, né? Foi muito bom a saída ali do PKL e também do Nex, salvo engano, que estava por ali, conseguiram fazer um avanço fortíssimo para tirar vantagem do numeral dos jogadores aqui da equipe da BNB. E agora avança o Napa aqui, do Júnior, marcando a região do meio, o Nex está por ali, vai ganhando espaço, o jogador brasileiro faz a primeira eliminação, avança agora pelo meio, rapidamente, pode ser pego de lado, faz a segunda eliminação, na sequência cai nas mãos do Esponjei, fica ali machucado o jogador da equipe da BNB, do outro lado o Biguze está avançando, vai pegar o safe, Napa, pegou ali o jogador brasileiro, Esponjei lá do outro lado toma tiros, dentro do bombe ainda não foi eliminado, espera ali o brasileiro, agora sim o Radizão faz a eliminação para cima dele, do outro lado tem a passagem para o bombe da A, C4 está na base TR, olha o Biguze, pegou ali o Radizão, vai fazendo a volta, o jogador brasileiro Biguzeira vai ter que recuar para a base TR, e do outro lado, pela varanda, olha onde está o PKL, Napa, ele está avançando pela varanda, ele escuta a movimentação dos jogadores passando pela base CT, travando ali o Swisher junto ao Biguze, essa marcação, então o melhor caminho no caso aqui seria a região da varanda, da Napa, porque sabe de tudo que está acontecendo, o Swisher continua nessa breve marcação aqui pela região de passagem da A, deixa os disparos, a C4 vai chegando ao solo, e olha, pela economia que tem a equipe da Bad News Bears, não sei se valeria pelo trabalho aqui de redomínio, né Napa, mas... Eles vão tentar, aparentemente, viu? Deixa acreditar, deixa eles acreditarem... 14x7 para a equipe brasileira, 14x7, topim! É isso, e sobre o título aí já conversei com o Napa, viu Amarelo? Obrigado Napa pelo suporte, viu? God, God de nós! Obrigado para o Japa que avisou, era Japa alguma coisa, esqueci o nome agora, ele que avisou sobre o título, muito obrigado também, tá? É isso, muito obrigado Napa pelo suporte aí! Aqui Amarelo, situação boa para os brasileiros, a equipe da Bad News Bears acreditaram e o 14º ponto veio! Vem aqui o 14x7, crava a mira agora, o PKL lá do outro lado, tem uma alpe também nas mãos, avançando pouco a pouco, flashbang para cima dele, fica cego, cai ali nas mãos do esponjo, o safe avança pelo meio, pega esse ganho de espaço inicial, o safe é interessante, só tem que tomar um pouco de cuidado aí para não ser eliminado de costas, né, pelos jogadores que podem estar marcando a base CT, do outro lado vai fazendo barulho, a equipe brasileira, o safe continua na marcação por aqui, esperando o erro acontecer, do outro lado Napa, olha, é interessante a postura que adota aqui a equipe da Bad News Bears, né, deixa, guiva essa região do meio, o Swisher agora chega nesse contato, tem aqui a marcação, ele vai fazendo avanço pouco a pouco, vai sendo eliminado ali, dois jogadores da equipe brasileira, 14x7, o Biguzera traz de volta, faz a eliminação para cima do Bills, fica num 4x2, difícil a vida da equipe brasileira, mais fortemente rolando, o Júnior pega a primeira eliminação para cima do Biguzera, na sequência tem o Hardzão chegando com a C4-1 só na marcação e avanço, né, para dentro do Bombset da Ana, com um round muito complicado, um round muito difícil de ser trazido de volta, passou agachado, foi livre pelo Júnior, deixa ali o disposto do Esponja aí para cima do Hardzão, 14x8. 14x8, tem economia, os brasileiros, o Nex que está com a economia bem baixa, né, mas vai receber ali o drop, o Hardzão já fez o drop para ele, é um round importante para os brasileiros, tanto porque aqui a gente coloca o Map Point, né, nesse round. Agora, caso a gente perca esse round, seja derrotado nesse round, aí a gente vai ter que enfrentar uma situação econômica, e aí cede aquela vantagem que era bem vasta, que era larga, ficou um pouco mais ajustada. A gente foi colocar na ponta do lápis aqui, amarelo dá para a equipe da BNB conquistar o décimo ponto, se ganhar esse. Então, para a PEN, interessantíssimo, é só vencer daqui para frente, vamos levar essa partida aí para o terceiro mapa, pega a Mirage, também finaliza a Mirage e passa para frente para a Upper Final. Tem agora o trabalho de domínio da região da varanda, a equipe da Bad News Bears, o Nex sabe que a Smoke não veio do carro, ele sabe que a Smoke veio da base CT, ele vai fazendo avanço, pega o primeiro jogador, na sequência tira a cara, faz a passagem no pulante ali para cima, do bomb site, o Picozeira também derruba o switcheiro lá do outro lado, o Gimor continua cravado aqui pelo meio, busca espaço, toma tiros. Que isso? Olha, sofreu muito dano aqui dos jogadores da equipe da PEN, Napa. 14x8 por aqui, a C4 foi colocada no solo, a equipe da Bad News Bears, give a round, 15x8 para a PEN. 15x8 para a PEN, os jogadores agora vão guardar armamentos para os brasileiros, é importante permanecer com todos esses armamentos, não dá para sair caçando também, porque do outro lado são três vivos. O Júnior está com 32 de vida, dá até para tentar arriscar aí num duo, tentar eliminar ele, viu? Ele que está na região do escuro baixo. Olha lá, que beleza. Pego ali, não eliminou ninguém, Napa. Que beleza. Perdeu a WP, não elimina ninguém, vai caindo ali o Bills, pega dois jogadores. Tem ainda espaço para trabalhar e pegar aquela WP, ele atira também nas pernas do Nex ali, faz mais uma eliminação, coleta aquela Alp, recua um pouco mais, crava a mira, pelo escuro, elimina o arrezão, o safe sobrou. 15x8. 15x8, o safe agora puxou a WP, hein, amarelo? Agora vai chamar na responsa. Safe esse que está novo, borra 11, hein? Não está bem no mapa da Dust2 aqui, conforme a gente está acostumado a ver. Bem estão Biguzera e Hardizão com 23x13 ambos. Temos, temos dinheiro, temos dinheiro. Mas é aquela situação, né, chat? Se caçasse aqui da forma com que caçou, o Nex já estava com uma economia complicada. Olha só, ele está vindo com uma MAC-10 agora. Aí complicou, né? É, mas aí o Swisher ficou preso ali, consegue a eliminação para cima do brasileiro. Essa MAC-10 agora fez diferença. Se fosse marcar, teria outra história. É por isso que eu até falei... Por aqui 5x4. Por isso que eu até falei sobre o duo ali, tentar eliminar o Junior, né? Já que teve a eliminação para cima dele sem eliminar ninguém, continuava ali num duo escuro baixo só para proteger a WP. Mas não foi o que aconteceu. O Bewells, que fez as quatro eliminações no último round. E aqui o Safe continua ali pela base TR, vai tentando tirar a informação aqui de algum jogador que pudesse fazer um avanço. Não ocorre esse avanço e o PKL agora se aproxima da passagem para o bomb site da A. Segura a marcação aqui, tenta com mais uma smoke ali fazer a segurança. Agora sim a passagem vai sendo feita, os tiros rolando na smoke, os jogadores brasileiros alcançam o bomb site da A. O Safe pega o primeiro, o cara sequenciando as mãos do Junior, fica num 4 contra 3, flashbank lá para cima do bomb site. Jogadores brasileiros agora se reposicionam, tenta ali o trabalho de ganho de espaço, fica o biguzira pelo carro, o jogador se aproximando para cima dele, ele continua preso por ali. Olha, vantagem numérica para a equipe da Bad News Bears, tem que jogar o round, é um 15 a 8 para a equipe brasileira. Avanço feito agora do Swisher, a smoke fica feita ali para a passagem pela varanda, os jogadores não se aproximando, troca tiros, um eliminado de cada lado, caiu também o hardzão, fica preso agora o biguzira, 15 nas mãos do Spoon, 15 a 9, Napa. 15 a 9, caiu um pouco a diferença, mas a gente tem o Map Point, né, Amarelo? Melhor que veio esse Map Point no round anterior, porque aqui já tira um pouco daquela pressão toda da equipe da BNB tentar fazer uma volta para o mapa, então qualquer deslize deles é bom para os brasileiros e é bom para a gente levar para o terceiro mapa, para a Mirage. O setup aqui brasileiro não deu certo no After Plant, porém, teve o plant da C4, tem dinheiro para trabalhar, mas acredito eu que seja um round mais econômico, aquele famoso pistolete, pode encaixar muito bem por aqui, e claro, se conseguir chegar ao bombsite com o plant da C4, dá para levantar mais economia. O PKL e o Safe fizeram a compra, o restante dos jogadores eu não acredito que comprem por conta justamente da economia, Yelo. Sim, justamente, né, os dois jogadores tinham um pouco mais de recurso, então trazem, aliás, com as 47, os demais companheiros de equipe apenas com uma compra do hardzão ali numa dual, uma P150 e duas smokes para trás, trabalhar aqui brasileira. É uma situação onde provavelmente vou atacar ali o bombsite da B, Napa, né, tentar fazer uma entrada para o bomb da B, onde a utilização dessas duas smokes é primordial para fechar a visão ali da região da porta, uma primeira smoke para passagem. Seria o melhor cenário, né, mas olha, o PKL vem avançando pelo meio, caiu ali na rua do Júnior, coleta aquela arma, o Júnior pega mais uma eliminação para cima também do PKL. Tem agora um terceiro contato ali do Nex, tira a cara um pouco agora da Molotov, o Júnior continua cravado por ali, deixa num cinco contra três, e olha, são as duas AKs que tem nas mãos dos brasileiros, uma delas jogada ali no chão, né, Napa? Dá para recusar ainda aquele armamento e jogar para a região da varanda, o Sheik Zula está por ali, ó. E para quem aí farmou, né, nossa senhora, que rasgada do Nex, o Ayrton já tinha alertado que se a equipe da G2 perdesse, tinha gente que ia farmar 55 mil galpoints, mas está aí, Ayrton, se você estiver aí no chat, teve gente que ganhou 60k de galpoints. Olha o Bills pegando a eliminação para cima do hardzão, deixa agora o Nex na contenção aqui no trabalho de defesa, pela varanda, dois jogadores marcando ali a região do fundo, o Biguzeira foi muito alvejado, deixa uma molotov, cai também nas mãos do Swisher e 15 a 10, Napa. 15 a 10, teve o plant, amarelo, aqui o round, acho que a proposta do round foi alcançada, era tentar chegar ao bombsite e fazer o plant da C4, a proposta ainda mais seria se os jogadores brasileiros conseguissem mais de três, mais de duas eliminações, né, três eliminações ali já encaixaria bem para ralfar a economia da equipe da BNB. A BNB aqui, que precisa ficar com essa economia ralfada, se a PEN perder o round, é bom a gente tentar ralfar ao máximo, né, tentar levar, perder um round, tentar levar quatro jogadores, deixar naquela situação do 1v1 para não levantar essa economia BNB. Então, é uma situação aqui favorável para a gente, para eles, uma situação um pouco mais complicada, o Junior está bem amassado. O que é isso, Junior? É, pegou o primeiro, caiu nas mãos do Miguel Zeno, sempre lá do outro lado, derruba o primeiro, cai na sequência nas mãos do Swisher, três contra três, entendem aqui os jogadores da PEN, tem que entender que a marcação é muito mais agressiva por aqui, na PEN, olha só, o PKL vai ser pego de lado, dá uma olhada, um erro, disparo ali, o jogador da equipe da Bad News Bears vai subindo, o Swisher pega o primeiro, cai o segundo, derruba o Jake Zulo dele, 15 a 11. 15 a 11, amarelo como, a gente pediu, aconteceu, mas, mas, a gente não teve planta C4, o setup aqui brasileiro conseguiu coletar os avanços, só que nessa, nesse ataque da varanda, aí apareceu o Swisher, hein, o Swisher apareceu junto do Jake Zula, complicou a situação, round econômico para a equipe brasileira, 15 a 11, ainda controlada a situação, mas, não pode mais acontecer esse deslize, toma, Jake Mula, nossa, que balança do Seip, agora, pego pelo Júnior, hardizão, avançando pelo meio, equipe brasileira, se posiciona, ali, para trabalho, o Beavis, deixa aqui, uma smoke, vai avançando um pouco mais, pode ser pego de lado, nossa, e muito rápido, o Beavis, agora faz eliminação para cima do primeiro, toma tiros ali pelo meio, se machuca bastante no confronto, recua para dentro do bombsite, da BNAP, enquanto o Biguzera avança para a varanda, tem ali uma eagle na frente, ele vai buscando, talvez, um armamento, não encontra nada, jogador avançado pelo carro, também pelo fundo ali, tem a marcação mais agressiva do Swisher, ele que defende ali com o M4, então, é complicado fazer essa abertura aí, são dois jogadores, o Nex é o primeiro que vai dar o contato, vai sendo espotado ali, olha o que é isso, o Nex consegue eliminação, vem o jogador pelo carro, o Júnior pega primeiro, abate, derruba também o PKL, na sequência, vem o Biguzera pela região da varanda, avançando pouco a pouco, o Júnior vai fazendo a volta ali para a região do carro, tentando escutar o Brasileiro, encontra, espota o jogador da equipe da PEN, e olha, vai dando um bracinho ali, esperando seus companheiros de equipe trabalharem, vai avançando o Biguzera para cima dele, avança, vem para a base do PKL, O que é isso? O que é isso? O Biguzera caiu, elimina o Júnior do jogador brasileiro, mas 15 a 12, Napa. 15 a 12, Ralf foi a economia, hein, Amaral? Ralf foi a economia, vai ter drop do Júnior, mas olha, o Biguzera ali foi, literalmente, decidido, sabia o que tinha que fazer. pulou ali na base do CT, tira duas armas, a equipe da PEN ali, com o Biguzera, avança agora do Nex para a região do bunker, ganha já o espaço ali da região do fundo, a equipe brasileira, 15 a 12 no placar, faz um trabalho agora, de domínio por aqui, o Júnior continua gravado ali, segue dentro do bombe, cravado para cima do bunker, espera o trabalho da equipe brasileira, H&E feita lá pelo escuro, tem jogador avançado na varanda, equipe da PEN agora, é trabalhar as smokes, o Júnior continua por aqui, abre a mira agora, espera o trabalho da equipe brasileira, não encontra ninguém por enquanto, permanece ali na sua postura de marcação, agora smoke feita para cima dele, Molotov também para cima do jogador que está na varanda, devolve ali o Molotov Swisher, tem o ganho de espaço da equipe da PEN por aqui, o Júnior continua cravado, ele espera, faz a eliminação para cima do PKL, tenta aqui a equipe da PEN chegar ali, mais próxima do bombsite, H&E feita pelo Júnior agora, vai machucar bastante o brasileiro, não fez tanto estrago assim, e olha a equipe da Bad News Bears, como se posiciona, já está toda ela, em uma postura bem, mais defensiva ali, para o bombsite da A, o Swisher pegou a rotação do safe, que vinha tentando talvez recuar aqui, para o lado do bombsite da B, e o Bewells faz agora, junto ao Shake Zula, e o Júnior nessa marcação mais agressiva na A, a passagem do primeiro, tenta o disparo, o Júnior não conecta, Molotov para cima dele, tem a equipe da PEN, a possibilidade de colocar C4 no solo, o Nex pega a eliminação para cima do primeiro, o Júnior se posiciona, C4 vai sendo colocada no solo, do outro lado vem a eliminação, pelo fundo de um dos jogadores, o Swisher traz ali para cima do primeiro jogador, tem agora o Hardizão pegando, eliminação o Shake Zula, atrás de volta, vai para cima, pega o segundo Hardizão, se reposiciona, vem para o trabalho, no TEP agora para cima do oponente, se esconde um pouco mais, o jogador brasileiro fica sem munição, não tem, olha, não tem granada do outro lado, na parte do tiro varado, eliminado pelo Swisher, 15 a 13. NT, total NT aqui, amarelo, tentou bastante ainda, o Hardizão conseguiu coletar, as duas eliminações, naquela situação complicada, que estava no round, mas, aí, o Swisher, neste, nessa defesa, como já tinha espotado ele, na posição da RKZ, ali, tentou os tiros varados, e na abertura do Hardizão, não tinha muito o que fazer, era aquela tentativa, aquele try, para tentar encaixar uma pedrada, não foi, não deu certo, o ponto é deles, e aqui a gente tem mais um round armado, amarelo, e eles estão, com o Shake Zula, de 8 barra 22, estava com uma MP9, um disparo rolando por aqui, tenta, novamente, o PKL, fazer o avanço, pelo fundo, vai ali na volta, pelo meio da fumaça, tomando tiro, se reposiciona, vai tentando sobreviver, corre, e sai vivo, desse confronto, jogador já está na base TR, dá uma olhada, no número 4, ali, o Júnior, onde já está, ele está avançando muito, é, substante mesmo, e foi eliminado, e olha, o Spind, também avançado, tem a marcação aqui, do Seif, para cima dele, deixa, deixa falar, Napo, eu só tinha falado, que ele tinha espotado, olha o que o Seif fez, rasgou a cara dele, e ele que tinha 100 de vida, é, tinha, era o único jogador, que tinha HP, agora vem, a marcação do Bills, aqui pelo fundo, vai avançando, pouco a pouco, tem a C4, para ser colocado, PKL, vai chamando atenção, aqui pela região do fundo, ganha espaço Bills, olha, o primeiro jogador do contato, ele, que isso, decolou ali o PKL, no disparo, o Seif coloca, se vai colocar C4 no solo ou não, vai eliminar o jogador, na equipe da Bills Bears, ponto e mapa, para a conta da PEN,